Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, mas eu tô assim apreensivo porque eu tô indo lá em americano, no show do teatro Ai gente do céu, meus olhos estão bem vermelhos que eu tava até meio chorando agora a pouco Tava emocionado, né? Como que pode as coisas dar tanta reviravolta na vida da gente? Veja que uma vez, quando eu era criança foi uma companhia de teatro lá na minha cidade e daí eles estavam escolhendo gente pra ver como que era, se tinha talento, essas coisas sabe? Que vai escolher em cidade pequena E daí, no meio da turma toda perguntaram assim Quem aí serve pra interpretar um palhaço? Daí a turma toda apontou pra mim, sabe? E daí eu fui escolhido pra fazer o papel do palhaço Eu não lembro do que que era a peça mas eu sei que era fazer o papel do palhaço Numa parte da apresentação o palhaço tinha que desmunhecar, tinha que fazer assim Quando lá em casa eles ficaram sabendo que tinha que fazer isso eles arrancaram do teatro por preconceito Mas como uma vez eu ouvi uma frase do Chico Xavier O que é seu, sempre encontra um jeito de chegar até você Então, se já tava no meu destino pra subir no palco do teatro um dia Demorou muitos anos, viu? Mas, ó, hoje eu tô indo lá subir no palco do teatro, fubá Tô assim, feliz por fazer uma coisa diferente Tô feliz porque eu vou ver muito dos seis de perto E tô mais feliz ainda porque pela primeira vez na minha vida Em sete anos de canal, há sete, oito anos, né? Eu vou ouvir a risada dos seis Eu nunca ouvi, eu não sei como que é a risada dos seis Eu não imagino como que vocês dão a risada de mim Qual o momento que vocês dão a risada de mim Então, esse é o maior presente que eu vou ter nessa ida O teatro Ouvir a risada dos inscritos Muito obrigado, viu? Por vocês me acompanharem há tanto tempo Por vocês me assistirem aqui E vocês realizaram muitas coisas na minha vida Vocês mudaram realmente a minha vida Mas, antes de levar vocês lá pra Americana, no teatro Então, se inscreva no canal É muito importante que vocês se inscrevam Eu vou ficar louco de feliz Quem já tá inscrito Aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam dos vídeos aqui do canal Que o YouTube vai tuchar mais vídeos no celular de vocês Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamo que vamo, fubá! Música Minha amiga Fátima Bernardes, querida E a maleta da perpétua não pode faltar, né? Ai Hoje é eu que vou entregar o presentinho Que entregar, então eles vêm pra ele aqui, ó Ai, que chique! Ai, gente Eu vou esperar pra abrir lá em Americana Quem tiver assistindo vai aguentar Lá eu abro pra saber o que eu ganhei Ai, que finíssima! Chinelo de dedo mesmo, né? Não há de ser nada, querida Pelo menos isso é as legítimas Tamo chegando, jeito do céu Falta 40 minutos Parei ali no pedágio A cancela fechou Eu fiquei preso na cancela Falei, moça do céu, o que que tá acontecendo? Ninguém vinha E nós parado E pior que de tudo a gasolina tá acabando Tá quase chegando na reserva Preciso urgentemente achar um posto decente e honesto Pra poder abastecer o carro Vai que joga pinga no motor, né? O carro já sai relixando por aqui Tava contando pro Eder agora aqui Que eu vi uma reportagem Acho que no carro dos Estados Unidos Os táxis já não tem mais motorista O carro vem sozinho Busca a pessoa E vai embora O volante virando Se bem que eu fosse um fantasma dirigindo Pensa, eu não sei se nós vamos estar vivos Pra ver essa tecnologia no Brasil, né? Mas gente, é moderno demais Nós somos da época da Caego Carregava a turma Agora o carro tá carregando sozinho Vou achar que é um fantasma dirigindo Vou achar que é assombração A coisa tá tão feia Que assombração largou um monte de assombra a casa Agora tá virando Uber Virou taxista Daqui a pouco é assombração trabalhando taxista Lubisome puxando carroça Farta 40 minutos da gente chegar no nosso destino Tô morrendo de fome Só que eu não parei no meio do caminho aqui Porque um salgado no meio desse restaurante de estrada É muito caro, né? E eu não tenho dó de gastar dinheiro Mas eu tô com o estômago no chão O bucho nas tripas Nossa, no primeiro posto da chama aqui Parando pra abastecer Tava acabando tudo Acabando tudo Ah, eu não posso Tá na garantia ainda O homem querendo vender o óleo ali pra mim Acho que ele olhou pra oleosidade do meu rosto Falou assim Lembrei do óleo Deixa eu vender o óleo pra ele Tava quase acabando, gente do céu Só dava pra rodar mais 7 minutos A sorte Nós já estamos dentro da cidade americana Preciso comer Tô morrendo de fome Aguentei, né? Não gastei Mas agora eu vou no mercado E daqui a pouco tem que achar o hotel ainda Mas tá dando tudo certo Ai, cheiro gostoso? Gasolina? Nossa, olha Descemos do carro aqui um pouquinho Pra ir no banheiro fazer xixi Mas já tá friozinho já Já tá cortando Olha a situação aqui, ó Ai, cheiro do céu O Edgar já trouxe o casaco de visom dele O casaco de pele tá lá na minha bolsa da perpétua Eu trouxe só, como que fala? Só uma brusa Uma brusa boa Mas eu não tenho assim uma fininha Vamos ver o que vai acontecer, né? Agora eu vou no mercado Caçar alguma coisa pra comer Acabei de mandar mensagem pra mãe Avisando que eu cheguei bem Ai, tem que tomar meu remédio, Senhor Jesus Batei uma hora no meu remédio Aí a gente chega numa idade Eu vou falar pra você Eu vou ser bem sincero Vocês me ajudem Porque eu sou novo nessa vida de velho Tenho que tomar remédio agora das cinco Ai, pior que é dois numa pancada só Não aguento mais Pronto, já comi um meia dúzia de comprimidos Então tô dotado Já vou sair doida, louca, lucicresa Pro meio dessa cidade Gritando que nem uma ambulância Acabemos de chegar aqui no mercado Um mercado chama Pérola Lembrei do professor Girafales Pérola Enfiamos o carro aqui dentro do estacionamento do dentista Não tem lugar ali Eu não sei onde que estaciona Eu já entrei aqui na contramão Já virei Eu falei, é, se a polícia parar Aí começa a falar diferente Fala que elas são estrangeiras Quando eu falo assim Nós somos estrangeiras Somos primas da perla Irmãs garvones Aproveitar como vocês gostam Já vamos saber o preço aqui desse mercado Pra ver se a coisa tá barata Ou se a coisa tá cara Abacaxi Pérola Tá R$6,89 Quem descasca esse abacaxi? A dúzia de ovo aqui Tá R$13,99 A mais branca Tá R$12,99 Ó a Coca-Cola, gente Tá R$13,99 aqui Pra juntar uma meia dúzia de pedra no seu rim Essa Coca-Cola já ia me contratar Já não contrata mais, né? Já coloca lá no pau No processo Gente, fazia anos que eu não via A soda limonada da Antártica Tá R$2,99 Lembra do comercial? A gente fala Soda limonada Antártica Ó a caixinha de leite Pra alimentar a bezerra Que existe dentro de você Tá R$5,49 Mais pra nuvilha O macarrão aqui, gente Esse de fazer sopa Tá R$3,89 O feijão Ó Tá R$11,49 Vai falando pra nós Se tá barato ou tá caro, gente Nós quer saber Precisa tirar saber no Brasil Ó o arroz Tá R$12,99 Esse de um quilo Agora o de 5 quilo Esse tá R$27,99 Esse tá caro, não tá? Ou tá barato? Aqui tá barato Porque a gente aguenta R$32,00 Meu Deus do céu O papel de limpar as partes Esse de gente rica Tá R$22,99 O do mais simplesinho Tá R$16,99 Ó o vinagre Pra você temperar a sua salada Ou jogar no zóio da sua vizinha Tá R$6,99 Fazer limpeza também das coisas, né? Pra tirar cheiro ruim De animais É multi-usso A vassoura Você que tá pensando em viajar Voar pra outro lugar Cadê o preço da vassoura? R$14,99 Vá de Varig Eu querendo abrir o álcool Ai, querendo cheirar o álcool A pessoa quando é acostumada Da bebida Não adianta Ela chega no mercado Ela quer abrir vindo de álcool Álcool com cheiro de lavanda Você pega fogo cheirando bem Queimada sim Mas fedida jamais Jamais O detergente Pra você lavar a sua louça R$2,99 Detergente IP Ah, que boa Tá R$4,39 Pra você desencardir as coisas O veliche Tá R$12,99 Veliche de pobre é candida, né, querido? Põe lá Se não podrecer O pano tá ótimo Mas não branqueia Amarela É verdade Amarela tudo O pano fica podre e amarelado Ó, o vinho Pra você cair de beuda Esse daqui, ó R$14,99 Dizem que uma dose de vinho por dia Faz bem pro coração, né? Vinho bom, né? Querido, eu dou esses aqui Comprei umas coisas aqui O Éder vai na padaria Ainda comprar outra coisa que precisa Fomos atendidos ali no caixa Por uma bicha bem abusada Desaforenta, sabe? Oiou pra nós Oiou pro nosso pé Oiou pro Zóio Ficava apontando com o dedo Não falava nem oi Tem um ódio Um ódio Porque é assim, gente do céu É bicha Quando vê a outra Ela não aceita a outra Então uma quer tombar a outra Então ele viu nós Sentiu o cheiro da nossa mexerica Oiou pra nós assim, né? Como se fosse um desafio E nós desafiamos ela também Eu olhei assim pra ela também, ó Falou nem boa tarde Boa noite, bom dia Ela foi passando as coisas No caixa na força do ódio E nós pagamos na força do ódio também Ai parei agora aqui, gente Já tô todo defumado Mas é que eu vi um churrasquinho Deu a vontade Olha só Se não dá vontade de comer Morrendo de fome Perguntar ali Se tem de gato De boda De égua Olha, eu peguei um coraçãozinho De frango aqui, ó Tava com vontade Mas tá louco de gostoso Olha, falta 10 pra meia noite O Éder tá com fome Eu também tô com fome A gente veio aqui no centro Procurar alguma coisa Na verdade nós vamos num lugar Chamado Subway Pra nós comer lanche Que era lanche comprido Mas tava fechado já E agora nós viemos aqui Nós ia sair pra dar uma batida de perna Num forró alguma coisa Mas ai, veio uma canseira, né? Não deu A idade vem vindo A coragem vai indo, né? Então nós vamos aqui no lanche Mesmo comer alguma coisinha Pra descansar bem pra amanhã Que eu tô cansado da viagem Deu o quê? 5 horas de viagem? 5 horas 5 horas de viagem Tá frio, frio, frio aqui Tá com 18 graus Ai, aqui tem um lanche Sabe esses lanches de prensado? Esse aqui que daí tá procurando Ai, que chique Um lanche de 9,99 ali Você que é que o Éder consegue dormir? Comer um lanche bem gordo a dormir? Eu tenho que comer um lanche bem leve Igual coisa de frango Uma salsicha macra Daí vai Se eu não comer ali Que eu não consigo dormir Já pedimos lanche? Cada um pediu Seu Éder tá com vontade de ir no banheiro Ai, uma hora dessa Num frio desse Numa noite dessa Medo da Elza gritar, né? Mas será que vai roubar o quê de nós aqui? Mas é uma praça bonita aqui amanhã Se der tempo A gente vem aqui Pra mostrar pra vocês a praça Tem um parquinho A igreja Ó o parquinho da criançada brincar Ai, que lugar escuro Que é o banheiro Eu tô com cara Isso não é banheiro, não É privada Será que ele mandou Né, banheiro mesmo? Aquelas patentes Eu peguei um lanche bem baratinho Que tava 9,90 Diz que é só pão, hambúrguer Ai, que susto Olha, lindo Eu pensei que era um urso É um cobertor Olha lá, achou o banheiro A turma quase urinando no nosso pé E nós não vemos no banheiro Tô bem aqui, ó Pertinho Ó o meu Do jeito que eu queria Um lanchinho Só pra matar a vontade Hum, louco de bom Música 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 Música